Senhor, tu és És tudo para mim És tudo para mim Minha paz És tudo para mim És tudo para mim Deus o sentou Deus o sentou És tudo para mim És tudo para minha paz Minha paz Eu quero que você esteja comigo aqui Senhor, tu és Senhor, tu és És tudo para mim És tudo para mim Deus o sentou Deus o sentou És tudo para mim És tudo para mim Jesus o sentou Jesus o sentou Jesus o sentou Deus o sentou És tudo para mim És tudo para mim É quando te conta Dinheiro E você Cada senhor Não precisa de dinheiro Mas não é tudo para mim É quando as pessoas Te dão as costas E você Encontra o melhor amigo E o nome dele é Jesus Eu não sei qual sensação você tem Quando você fala isso Mas não é tudo para mim Mas eu imagino que isso E você Eu não sei qual sensação você tem Como o Paulo falou Eu posso me ter muito Eu posso ter muito Mas eu me contento E a graça do Senhor Senhor tu és Senhor tu és Jesus para mim Jesus para mim Deus o sinto Deus o sinto Jesus para mim Jesus para mim E a graça E a graça Jesus Deus o sinto Deus o sinto E a graça Jesus Deus o sinto Jesus Deus o sinto 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 Cura, cura, cura Salvação, salvação Salvação, salvação Salvação, salvação Salvação, salvação 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 Salvação